A gente segue com o Balanço Geral e olha, infelizmente, nessa sexta-feira, nem tudo é notícia boa, nem tudo são flores, nem tudo é alegria. Essa é a grande verdade, mas essa é a nossa função, trazer os fatos, a realidade nua e crua que bate a nossa porta todo santo dia. A gente vai falar de uma situação, no mínimo, chocante. Um cão, um cãozinho, teve os olhos arrancados, vivo. Esse caso aconteceu em Major Isidoro. Vamos conversar ao vivo, mais uma vez, com Bruno Protássio, para falar desta aberração. É algo abominável, meu querido Protássio. Eu não sei não, eu repito aquilo que eu sempre digo, não sei se você concorda comigo. Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto dos animais. Tenha santa paciência, meu Deus do céu, a que ponto nós chegamos? É com você. Pois é, Tiago. Mais um caso extremamente cruel e lamentável que a gente fala sobre violência e maus tratos contra animais. E esse chegou até a Comissão de Bem-Estar Animal da OAB na última quinta-feira. E chocou todo mundo. Nós estamos com a presidente da Comissão de Bem-Estar Animal da OAB, a doutora Rosana Jambo, que vai conversar com a gente sobre este caso. Inclusive, a OAB já entrou para tomar as devidas providências e dar a assistência necessária a esse cão, porque foi uma situação de verdadeira violência contra ele, né, doutora? Bom dia. Bom dia. Exatamente. A situação foi de crueldade, de perversidade. Nós já entramos em contato com o doutor Raul, que é da subsessão, presidente da subsessão de Santana do Ipanema, que vai responder também por Majóis e Doro, tomando todas as providências cabíveis, seja no intuito de alertar o Ministério Público e também a autoridade local com o delegado regional. O animal teve os olhos arrancados. Nós precisamos saber quem foi e a polícia é imprescindível nesse momento para fazer as devidas investigações e a OAB, no caso com o doutor Raul, tomar todas as providências para esse fim. Isso já está sendo feito neste momento, doutora. Ele foi encontrado onde, naquela região de Majóis e Doro? Ele foi abandonado? Pelo que tudo indica, ele sofreu a violência e deixaram ele no loteamento Terra do Leite. E ele está sob a proteção de uma senhora que o acolheu na casa dela e está tentando cuidar. Mas o que nós precisamos também nesse momento, além das providências jurídicas legais sobre o caso, é o voluntariado. Nós precisamos de médicos veterinários do local para que cuidem desse animal. É claro que ele, com os dois olhos perfurados, ele precisa de um veterinário para fazer todo o tratamento e não ocorrer o que nós conhecemos como miíase, bicheira, que são larvas nos olhos. Ele deve estar sentindo muita dor, porque você imagina ter os dois olhos arrancados e não ter qualquer tipo de tratamento. A senhora é uma senhora humilde, já cúrida de outros animais e é preciso toda ajuda local para isso. Nós contamos com a sociedade e principalmente com os médicos veterinários para prestar suporte a esse animal. Isso é muito importante, doutora. Qual é o canal de comunicação com a comissão para quem puder ajudar? Para quem quiser ajudar em Majóis e Doro, nós podemos fornecer, inclusive, telefones das pessoas que estão cuidando desse animal. E quem quiser entrar em contato com a UAB, basta ligar para o 3023-7200 ou então para o 996-600-0303, que é o meu telefone de WhatsApp, e nós só fazemos os contatos pelo WhatsApp. E doutora, além disso, é importante também reforçar que agora a lei de maus tratos e violência contra animais é ainda mais severa, não é? Isso. Agora, com a sanção da lei, que também levou o nome de lei sanção, aumentou a pena para crimes de maus tratos contra cães e gatos de 2 a 5 anos. Ou seja, quem for pego cometendo um crime contra um cão ou contra um gato, ele pode ser pego em flagrante, preso em flagrante e vai ficar preso até uma audiência de custódia. Numa audiência de custódia a ser analisado pelo magistrado, que essa pessoa oferece grande perigo para a sociedade, entre outros princípios contidos na lei, essa pessoa pode ficar presa preventivamente também. Obrigado pelas informações, doutora. Tiago, então a gente reforça que a UAB está tomando as devidas providências legais sobre o caso, mas é muito importante também quem puder ajudar na assistência desse cão também entrar em contato, porque ele está precisando demais. Tiago, volto com você. Obrigado.